Fala galera, beleza? Aqui é Crisley Santos, canal RDK, vamos que vamos pra mais um vídeo? Mas vai deixando aquele like, inscreva-se, ative o sininho pra você não perder nada. Deixe seu comentário, viu, no final do vídeo, depois que você assistir. O que você achou, do jeito que você faz, às vezes você tem um jeito melhor, mais fácil e mais eficiente. A gente vai com uma tinta esmalte. E o que acontece? Às vezes na obra você tá sem fineira, não tem pano, não tem nada. Tem gente que foa com pano. A gente pega o potinho, coloca aqui uma palha de aço. E já era. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui, ó. Pode ir? Aqui você pode fazer com garrafa de 2 litros, do jeito que você achar melhor. Olha aí. Aí que beleza. Porque a tinta tava um pouco parada uns dias aí. Você vem, cola, acabou, fica tudo garrado, olha lá, as casquinhas, as coisas que tem. Isso aqui se desce na máquina, é um perigo. Você já deixa ela raliada. Aí. Tá beleza lá, o tanto de casco, o tanto de sujeira. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa dica venha ajudar vocês aí. Deixa o comentário, o jeito que vocês fazem. Tem o jeito com a peneira, que é o melhor jeito, mais fácil. Mas aqui acaba sendo uma improvisação, por causa que a gente tá na obra. Chega de hora, tem essa surpresa. E aí é uma dica aí, pra vocês tá fazendo. Falou, um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!